E aí pessoal, tem aqui para almoço de domingo, carne de sal, eu já parti aqui, né, e tem também carne de porco, que eu vou temperar porque ela não vem temperada, eu parti uns pedaços, e aí quando eu for assar a carne, eu não coloco óleo, nem margarina, nem nada, porque pode ver, a carne já tem essas gordurinhas, aí eu assa ela no próprio óleo, eu tenho a minha assadeira preta, que não já está tão preta mais, né, ela já está perdendo o teclão, que eu não selei ela direito, melhor, nem selei ela, e aí eu laço nela, deve ser nos meia noite alguma coisa, assim, deixa eu ver aqui, não consigo não ver, aí eu vou usar um pouquinho, o temperinho pronto, que eu tenho vocês, que já vem com pimenta, que eu não preciso botar o sal, né, eu vou colocar só na carne de porco, porque a carne de sal já tem sal, não precisa, tem dentinho de alho aqui, mal picado, e eu vou colocar também mais um tempero, esse tempero aqui completo, da Sadiu, eu acho, ele é bem bonzinho, bem grossinho, uma dica aí também, para quem está fazendo churrasco, que ele deixa um gostinho bem bom no churrasco, ver se eu consigo abrir aqui, que tá difícil, viu, aí eu vou colocar aqui, um pouquinho na carne, tá vendo, ele já vem com um pouquinho de sal também, mas não é muito não, vamos dar uma misturada, chega só para aquele cheirinho gostoso de ervas, ó, tá vendo, tá bem misturadinho, aí eu tenho aqui essa vasilhinha, né, que as duas ficam uma em cima da outra, e tem a tampa, ó, para o almoço de amanhã, aí amanhã, ó, eu não sei se eu vou fazer feijão, vou mostrar para vocês, feijão não, quero não, porque eu estou com preguiça, vou fazer só arroz e macarrão, e aí eu vou fazer uma verdurinha, e também eu vou assar essas carnes, faço uma farofinha, tá bom demais. Gente, eu me acordei hoje, tarde, né, porque eu dormi super tarde ontem, era 2 e alguma coisa, e acordei de 11 horas, pois é, ainda estou com sol, estou bem cansada, e agora eu vou cuidar da casa, ver alguma coisa do almoço, ia fazer feijão, mas, acho que eu vou fazer não, fazer só um arrozinho, a carne que eu temperei ontem, né, vou assar ela, e assar uma batata na fritadeira, fazer uma coisa bem rápida, porque eu estou com fome, mas eu não vou tomar café uma hora dessa, 11 horas já, quase hora do almoço, eu vou dar uma cuidadadinha, eu vou cuidar, né, dar uma arrumadinha na casa, e, é, dar um jeito na comida, é isso, então, até já. Estou fazendo um arrozinho, assim, vou fazer na panela, de pressão elétrica, né, porque no instante faz, já 10 minutos, já são meio dia, alguma coisa, e até agora, eu só lavei os pratos, não fiz mais nada, estou bem devagar, hoje, aquele temperinho, que já vem pronto, que eu vou fazer feijão, vem com cimentinha, e eu vou botar o arroz, o arroz, eu vou dar uma mexida, fica até um cheirinho bem gostoso, aqui, eu dei qualquer coisa, para tapiar ninguém, para também não comer muito, para ficar sem fome, uma esponja daquele, com uma bolachinha, recheada, recheada, então, rechei bem, agora, eu vou botar a água, mais um pouquinho de água, e botar na pressão, aí, eu já coloquei a água, vou colocar mais um pouquinho, e vou botar na pressão, eu acredito que essa água é suficiente, para também o arroz não ficar muito duro, porque eu não gosto nem muito mole, nem muito duro, eu vou tampar, tapadinha, tudo ajeitadinho, e eu vou esperar agora, o tempo de cozinhar, são 10 minutos, até pegar a pressão, está fazendo arroz, fazendo refresco aqui da fresca, olha aí, a garota que está apagando, quem sabe fazer refresco, hoje é o dia da preguiça, então, vocês tem que considerar, esse frisco é muito saboroso, viu, é acerola com laranja, muito saboroso mesmo, gostei, eu já estou no fogo, eu coloquei aqui, a minha assadeira, para esquentar, para poder fazer, assar, a carne, vocês, eu não gosto de colocar óleo, para assar a carne, aí, vou assar a primeira carne de sal, aqui no estanteado, já vem com sal, tudinho, eu vou ver se dá tudinho aqui dentro, para saber, vamos ficar trocando, pronto, deu, está tudinho aí, aí, eu deixo isso, depois eu viro de lado, e, veja se está bom, se não, eu viro do outro lado, vou virando, até ficar bom, o arroz já ficou pronto, aí, eu vou aqui para o pé, que cancela, mas, aí, eu não tiro a pressão, eu espero a pressão sair sozinha, agora, eu vou tirar a tomada, e vou assar a batatinha, a fritadeira, para aquecer um pouquinho, essa fritadeira, gente, tem mais de três anos, e aí, eu comprei, quando estava no auge, das fritadeiras, foi, 540 reais, ela não é tão boa, a qualidade da mala, já saiu, numeração, já saiu, a marca, já saiu tudo, mas, ela funciona, aí, eu vou ficar com ela, nem até eu me mudar, para o departamento, e que aí, eu compro outra, mas, ela é boa, tá, ela funciona direitinho, só está acabada, eu acho, que o material dela, não é bom, porque, dá para ver, que ela não aguenta, no próprio calor, ó, essas partinhas, essas bordas, como estão, é isso, eu vou botar a batata, para, na fritadeira, essa carne de sal, veio com muito sal, está gostosa, essa vez, eu tive que dar, umas caldadas, ficou cheio de sal, na assadeira, aí, agora, na mesma assadeira, eu vou assar, a carne de porco, sem óleo, também, aí, a carne de porco, eu deixo um pouquinho mais, né, ela já tem, essas gordurinhas, vai deixar aí, daqui a pouco, já fica boa, aqui, o arroz, já saiu a pressão, ó, pode ver, quando eu levanto, o toco, já não faz mais fiado, virar a tampa, vou ver se já está bom, se está com água, bom, está bom, está ótimo, sequinho, cheiroso, hum, delícia, está ótimo, eu vou deixar assim, para sair um pouquinho do vapor, dar uma tampadinha, para ver, saiu o vapor, o arroz está pronto, arroz efetuado com sucesso, é isso, gente, ó, carne de sol, carne de porco, a batata, uma verdurinha, que eu roubei da casa da minha mãe, que deu preguiça, e o arroz, vai comer só eu e o Miguel, porque meu esposo foi na casa da mãe dele, resolver algumas coisas lá, de encanação, se eu não me engano, para com isso, rapaz, a Miguel, o Miguel está demais, então é isso, esse é o meu almoço, o almoço da preguiça, e o refresco, né, que eu fiz também, está aqui a luz, para mim, preguiça do nada, a única coisa que eu fiz, foi arrumar o quadro, dobrar o almoço, fazer o almoço, só isso, eu espero ter mais coragem, então gente, eu vou conversar um pouquinho, aqui com vocês, porque, o nome, para dizer, que eu mudei o nome do canal, quem me acompanha, sabe, né, que o nome era Menina Curiosa, e eu mudei para Natália Freitas, o canal está começando agora, está crescendo, né, aos poucos, mas está, e, eu achei bom, eu colocar meu nome, ao invés de colocar Menina Curiosa, que eu achei uma coisa mais séria, né, porque eu sou uma mulher íntegra séria, né, aí eu achei legal, colocar o meu nome no canal, que fica melhor, né, quem quiser me achar, me encontrar, algumas pessoas mesmo, da minha família, que mora, que não mora no mesmo estado, que mora em Pernambuco, que mora lá, em São Paulo, Rio de Janeiro, já vai poder me encontrar, né, fica mais fácil, assim eu acho, então é isso pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixa eu dar um joinha, beijo, até a próxima, e fiquem com Deus.